Oi, pessoal! Estou de Rosa para falar para vocês do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Então, todo ano o hospital universitário manda carta para eu marcar uma mamografia e ir lá fazer a mamografia. Quando eu cheguei lá, a gente estava todo mundo fantasiado de rolos, enfermeiras todas super maquiadas, viu, gente? A enfermeira, inclusive, que fez o meu exame da mamografia, parecia uma modelo fotográfica, nem parecia uma enfermeira. Tão linda que ela estava. E ela estava usando esse tom de rosa aqui, bem cheguei mesmo. Com coincidência, eu coloquei essa blusa aqui. Mas, Blas, como eu já tinha marcado, a enfermeira do secretário da Clínica Geral marcou para mim o exame de mamografia. Mas, como estamos em Outubro Rosa, se você não puder, se você não quiser, não precisa nem marcar. É só chegar lá nos 25 da S Orange e aí você já vai ser logo atendido. Lá faz parte do Hospital do Câncer, da Unidade de Câncer, mas lá tem também o exame de mamografia. Inclusive, lá nesse prédio do hospital, que é um conjunto no Hospital Universitário, tem várias sessões lá. Tem faculdade de odontologia e tem uns andares que tem consulta comum, entendeu? Onde eu fiquei internada, ela também. Ela também tem internação também. E aí você nem precisa marcar. O problema é que eu peguei o folheto e depois eu estava querendo que a médica, que é a Clínica Geral, sabe? Me deu um monte de informação errada. Falou que a vacina do Covid-1 estava sendo lá, que a mamografia e a tomografia estavam sendo feitas no mesmo local. Não é tudo mentira dela. Móis fake news. Essa médica é a maior fake news. Então, aí eu descobri que a vacina é no andar D, na 140 Bergg Street. No setor de mamografia, não está tendo tomografia, tá? Tomografia em outro local. Vou ver se eu consigo ligar para o pessoal, para marcar a tomografia, eu vou ficar livre de uma vez. As mamografias que eu tenho que fazer em junho, se não me engano, é um passado que eu fiz, então não estou muito lembrada. Então, você chega lá, nesse andar lá, só na portaria, você fala onde você está indo, fazer uma mamografia. Aí a mamografia vai te dar um formulário para você preencher. Primeiro você tem que assinar lá que você chegou e preenche o formulário. Aí ela vai falar lá, se tem vaga um dia ou na mesma hora, você pode votar outro dia. Bom, eu já estava marcada já, não tinha nem de marcar. Aí eu estava lá, não sei o quê, porque eu vou ficar sentada aqui, não. Vou fazer o seguinte, vou lá, retornei na portaria, lá no setor lá, quer dizer, de mamografia, e falei com as enfermeiras lá que eu já estava com consulta marcada e eu tenho cheiro de tiquet, né? O cheiro de tiquet, gente, é para você não pagar hospital, não pagar exames. Eu renovo uma vez por ano. Graças a Deus, eu tenho conseguido renovar desde 2018, espero que continue assim. Então, eu precisava preencher aquela papelada toda, não sei o quê. O que dia que ela pegou e me ligou? Aí, depois que só que eu já estava indo fazer mamografia, aí ela pegou, depois eu liguei e falei assim, depois que eu saí da vacina, resolvi tudo que eu tinha para resolver, aí eu falei assim, ah, não, porque você esteve aqui, que não sei o quê. Aí você foi lá do setor de tiquet, eu falei, não, porque eu já estava com o meu exame marcado, então não precisava ficar esperando outra coisa, né? Ter vaga, não sei, eu já tinha marcado e ia acabar que eu ia perder meu horário, porque mandou eu chegar antes, eu cheguei antes. Aí, daqui a pouco, já estava quase de um horário de 9h20 e ia, meu Deus do céu, o pessoal não. Tinha confusão. Enfim, ela está tudo adequada, as enfermeiras estão com asinhas assim, de anjo, com aureolinha, todo mundo de rosa, sapato rosa. Está uma fofura, entendeu? E, graças a Deus, o exame dessa vez não doeu tanto, sabe? Porque a enfermeira foi bem delicada. Aí, graças a Deus, que sempre que eu vou lá, nosso Deus, é um massacre no meu peito. Se as pessoas acham que você tem peito grande, aí que você não sente... Gente, eu caio de sono. A pessoa acha que você não sente dor, entendeu? Olha, está caindo de sono, morrendo de sono mesmo, mas eu tinha que querer fazer esse vídeo para aproveitar a minha blusinha rosa, que eu comprei aonde? Comprei no ABC. Então, é isso, gente. Você é mulher. Procure sua unidade mais próxima do hospital. Aproveite que eu estou para o rosa. Eu não sei se o pessoal dos hospitais aí da sua região estão com essa facilidade de ser atendido sem marcar horário para fazer a mamografia, gente. Não deixe de fazer a mamografia e também, ó, faça aquele exame de toque. Olha, meu braço está todo dolorido aqui porque eu também tomei vacina, olha. A moça foi delicada também, enfermeira. Estou com sorte hoje. A enfermeira que aplicou também a injeção, a vacina, né, da Covid, quarta dose. Não esqueça de tomar a sua quarta dose. E, então, eu acho que ela teve uma mão super leve, tá, gente? Eu gostei. Quando eu vi, pensei, ó, já tinha ido e eu nem só fiquei sabendo depois que tal coisa, mas eu estou com barro doido. Então, ela falou se eu sentir dor, ela falou que era para eu alimentar bem hoje, beber bastante água e se eu tiver dor, tomar o Tilenol, em caso de dor, né? Mas eu sempre fico baqueada. O problema é que sexta-feira eu tenho médico de novo. Quer dizer, hoje foi exame, né? Exame e vacina. Eu falei, ah, já vou tomar essa vacina do AB, já fico livre? Porque eu tenho médico sexta-feira e segunda-feira. Aí é melhor eu acabar com isso lá de uma vez, antes do médico. Agora, é nesses outros dois exames médicos, que é o médico de pé, na sexta-feira, e na segunda é médico de dermatologista. Então, médico de dermatologista, que eu estou com os alergios aí, eles não souberam identificar. Então, gente, o importante é isso. Você se cuidar, porque eles são um produto borrosa. Não deixe de fazer a sua bomografia. A gente tem um exame super chato, mas super necessário, tá? E faz o exame de toque todo mês. Então, você não conseguiu... Eu acho que agora, no outubro rosa, você vai ter mais facilidade de fazer o seu exame, né? Porque, né? Eu acho melhor também, porque o pessoal fica... Não sei se é no Brasil, mas aqui, nossa, faz uma decoração, todo mundo de rosa. E coloca os enfeites lá, que é outubro rosa, né? E se a gente falar isso, o 30 de outubro é o meu aniversário. Então, por isso que eu amo rosa. Eu sou muito outubro rosa. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não está no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau! Tchau!